E aí meus parasitas, eu sou o Ravílio do canal Parasites Podcast e a Bruna tem um assunto muito importante pra falar pra vocês, que nos fez mudar de vida. Bom, meu nome é Bruna, tenho 29 anos, sou do interior do interior de Minas Gerais, sou de Patinga, tô no mercado digital faz 13 meses, já ganhei, tá, líquido no bolso, 4.5 milhões até agora e hoje eu vivo disso, hoje ensino pessoas comuns a começarem aí no marketing digital. Primeiro link na descrição, aproveita, corre lá, vamos ganhar em dólar, hein? Tudo da música, tem aqui um superchat, viu? Tem de quem? Naná Soares, muito obrigado! Sabe por que adorei o William Devagar com as mulheres? É, eu fico muito feliz, mas assim, realmente, pra mim sempre foi um bloqueio, né? E isso vem da questão psicológica também, porque você sabe se importar, você sabe falar, mas quando você se aproxima de uma mulher... E tipo, e eu viajava, velho, porque tipo, eu olhava assim pros caras e falava, meu irmão, como é que, como é que aquele cara judia tanto daquela menina, a menina tá atrás dele, tá ligado? E eu não fiz nada, comprei pipoca, aí, se ligue, é, não, não, se ligue, pega a visão, não, pega a visão. Eu era assim também, velho, você era assim? É, você era? É, eu ainda sou, tá ligado, eu ainda sou, é, tá ligado, e eu ficava assim, eu disse, meu irmão, como é que... E aí as coisas começaram a andar, as coisas começaram a rodar, tá ligado? E aí, é porque aquele negócio do... Mas não, não, abraço. Do enxismo, do enxismo, a mulher gosta de você dar atenção demais também, mas também tá aglutado demais, se torna tipo, cara, deixa eu respirar, pô, eu quero respirar, tá ligado? Pra os dois, né? É, pros dois lados, existe uma parada de você respirar, de viver, porque você passou nove meses lá, sem ninguém saber nem quem era você, né, da barriga, qual era a cor do seu cabelo, ninguém sabia. Aí você vem agora, você quer tá colado toda hora? Construzão. Não, tem como não, pô. Mas eu ainda acho, né? Tem mais alguma pergunta? O quê? Eu ainda acho que se... Vai, não, não, hoje que eu vou virar essa cadeira. Não, foque nele, pelo amor de Deus, né? Não, vai. O que você vai dizer? Acha que ficar atrás de uma menina um ano é certo? Não, eu acho assim, eu ia falando em outro contexto. Ah, sim. Que você, quando queria estudar um assunto, você estudava até o... Ah, sim, assunto, sim, porque você era questão de dúvida aí. Aí, tipo, na parte de você, tipo, entender o amor, entender, compreender as mulheres, você iria se dar muito bem se você estudasse, velho. Então, deixa eu explicar uma coisa pra você. Não precisa mais não estudar, Bota, você é casado, deixa pra lá. É, você é casado, não precisa mais. Não, não, não. Nessa parte é de se lidar com as mulheres, né? Mas assim, pelo fato de ler, eu sempre romantizei essa procura pela pessoa. Tá ligado? E quando você romantiza alguma coisa na vida, você é tido como besta. Ponto. Isso é, tá ligado? É nessa linha, tá ligado? É besta. Então, assim, se eu pegava nessa questão de besta... Ah, então eu sou besta, né? Não, não, pô. Você não é besta. Você é o filho da besta. Não tem um filho da besta que é o pior do que a besta. Você é, mano. Porque eu sou de dar flores. Você dá tudo. Você só não dá o pilão porque tá grudado. É, eu sou do... Eu dizia, eu digo, Clóvis, não é assim, não, pô. Mas é com aquela, com aquela que a gente conversou. Tapa na minha cara. É, ele conversou com a qual? Com aquela, com aquela. Sim, é, sim. Ah, é, né? É essa mesmo. Quando tá isso no carro? Mas eu disse, Clóvis, mulher gosta de atenção e carinho também. Mas toda hora não, mano. Deixa a menina respirar. E quando ela... Se ela não tá dando atenção, deixa ela de banda. Ela vai procurar. Será que ela procura? Será que ela não quer procurar outro? É. Né? Não precisa estar insistindo. Por isso que eu não procuro. Ah, então é... Agora, né? Agora, né? Você quer ir na real com a minha vida, né? Não, mas ele não procurou porque ele é procurado, né? É, procurado. Olha, Joana e Stephanie. William, se você fosse vereador, qual projeto voltado à juventude penedência você faria? Excelente pergunta. É, eu teria muitos projetos, sabe? Mas um assim, você acha que se botasse na Câmara seria aprovado, puf? Pronto. É um projeto que eu vou fazer independentemente se eu vou estar na Câmara ou não. Tá? Ah, é um projeto que depois a gente vai conversar, que eu gostaria muito da ajuda de vocês. Fechou. Eu irei fazer um luau em Penedo. Luau, velho? Luau em Penedo. Que massa! Como é? Eu tenho alunos que tocam violão, que cantam e tarará. E eu consegui a caixa, eu consegui o palco e eu consegui a iluminação. Ponto. E o espaço tem na prainha ali, né? Não, e tipo... E é top ali, né? Cheguei já a conversar com algumas pessoas da Secretaria de Cultura, daqui do município... Eu liguei a prainha porque a gente fez o casamento da Maria e do Virgínia no Multishow lá. Um negócio tipo, um luau bem lindo, velho. Pronto. O pessoal já... Ficou, né? Ficou lindo. Se o pessoal do Multishow viu isso, que ali tá bom, então tá bom só. Eu pensei em tochas, tá entendendo? Coisas simples. Mas é tipo, quando o jovem, aqui em Penedo, ele precisa realmente sair. Sair, velho. É só isso. A gente não tem cinema, a gente não tem... Falei o que você ontem. Foi. Clóvis, Penedo é muito... Penedo é tão bonito, limpinho, pôr do sol, velho. Não tem nada pra ir, agora não vai pra onde, nada, pra ficar deitado. Você escolhe Virgulino, que não dizendo que não é ruim, ou... Tô dizendo Virgulino porque eu odeio o meu amigo. E outros bairros que tem aí de cachaça. Se eu não quiser beber, eu quero só citar uma musiquinha, onde é que eu vou? Não tem, pôr. Você que nem pro Chopper, assistiu o cinema? E aí, o que... Como é que eu quero fazer isso daí? Como é que eu quero fazer isso daí? Eu quero fazer da seguinte forma. Eu vou pegar o jovem, a gente vai fazer tipo pequenas inscrições sem valor monetário. E a gente vai correr atrás de alguns patrocinadores. Inicialmente, pelos amigos que eu tenho e irmãos, nós iremos fazer a nosso custo. Eu não tô pedindo nada pra ninguém. Aquelas que quiserem realmente... Colaborar, né? Colaborar, patrocinar a massa. Mas que se não quiserem, tudo bem. Isso é pra viver o momento, já tá muito bom. Aí, o que que acontece? Eu quero o jovem que sabe dançar, eu quero o jovem que sabe cantar, eu quero o jovem que acha que sabe cantar ou não, não me preocupo com isso. E eu quero aquele que tenha alguma linha artística, entendeu? No caminhar, eu quero que tenha uma feira de artesanato, que a gente tem muitos artesões aqui na cidade de Penedo, jovens, e que ninguém dá valor, tá ligado? Tudo é que ali tem uma parte de artesanato que... Arte e pen, né? Que também... E assim ali, quando tá descendo... Isso. Pé do tiro de guerra, né? Isso. Pra mostrar que aqui tem força o artesanato. E mais à frente, eu queria fazer o luau, eu gostaria de fazer tipo tarde pra noite, só com pessoas de Penedo. Pra encostar ali, como é que se diz, o Pô do Sol, né? Sim, tá ligado? É massa, velho. Só com pessoas de Penedo. Então, a minha intenção é essa. Esse era o primeiro projeto. Casamento. E é um projeto, velho, que a gente não precisa de muito. Tá ligado? A gente não precisa de muito. Então, Simpline ali... Vocês lembram? Vocês se recordam quando o pessoal se juntou e fez uma noite cultural ali na praça do Clementino? Não lembro, não. Pronto. Teve uma noite cultural ali na praça do Clementino. Foi rock, foi muita gente. Gerou, que é uma coisa que eu penso. Tinha um palco ali com o rock e o rock. Você valorizava quem? A tiazinha do... Do cachorro quente. Do cachorro quente. O cara que veio vender água, tá ligado? Você não cobra nada pra ele. Gera muito valor, velho. Tá ligado? É esse o pensamento que eu tenho. Entendeu? Então, um dos projetos que eu teria como fonte era esse. Era colocar no cronograma turístico de Penedo uma noite cultural da juventude. E eu vou fazer isso. Independentemente se eu tô na política ou não. Pode anotar aí. Que massa, velho. Sério. Lá na minha cidade, lá na outra cidade. Aí tu não precisa anotar, tá gravado. Tá gravado. Tem aí os roqueiros, a galera toda do pagode. Mas por quê? Não tinha nem benefício, mas os caras estavam querem. Quando você quer, se você é pagode, ô, eu quero ir aí. Eu vou. É querer ir, como você falou. Não precisa ser profissional. Eu só quero ir, velho. Então, você aí, aguarde, viu? Você quer jogar aí que toca pagode. Não precisa ser profissional.